Vivemos tempos atípicos, onde dizem que é impossível sair disto, continuar a mesma pessoa. À alturas na vida tudo parece questionável, mas colocar os seus sonhos em stand-by não é opção. Estou positivo à Covid-19? Respire fundo, mantenha a calma. Aproveite para refletir, aproveite para meditar. Este pode ser o momento que precisava para estar a sós consigo mesmo. Aproveite para perceber quem realmente é. Descubra-se. Se realmente é para mudar, que seja para a sua melhor opção. Estar saudável é a melhor maneira de lutar contra o nosso inimigo invisível. Por isso não deixe que aquilo que não pode fazer atrapalhe aquilo que pode. E parar não pode ser a opção, mesmo em casa. Mantenha-se ativo, mantenha-se saudável. Um por todos, todos por um. Tchau. 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 Tchau.